Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis privados de liberdade passam a contar a partir de hoje com novas regras de acolhimento nas unidades prisionais. Uma delas é o direito da pessoa travesti ou transexual ser chamada pelo nome social, de acordo com o gênero. As novas regras garantem também aos travestis e aos gays que estão em unidades prisionais masculinas espaços específicos para garantir a integridade física. As medidas determinam também que as pessoas transexuais masculinas e femininas devem ser encaminhadas para as unidades prisionais femininas. Fica a critério do detento o uso de roupas femininas ou masculinas conforme o gênero, além do direito à visita íntima e à atenção integral à saúde e formação educacional.